Oi, meninas! Hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço o meu docinho de abacaxi. Modéstia à parte, é um doce bem, bem gostosinho. Então, vamos lá! Vou apresentar os ingredientes para vocês. Vocês vão precisar de duas xícaras de açúcar, tá? Açúcar fininho, bem branquinho. Vocês vão precisar de creme de leite. Creme de leite são duas colheres e uma caixinha inteira de leite condensado. Meninas, a marca, vocês escolhem a do gosto de vocês, tá? O que vocês acharem melhor. Vocês vão precisar também de uma colher, uma colher e meia de margarina e um abacaxi. O abacaxi pode ser o pérola, tá bom? Mas, claro, se vocês quiserem ou gostarem mais de outra qualidade, fica a critério de vocês, tá bom? Então, vamos lá! Vamos começar porque é muito, muito gostosinho e é fácil de fazer. Só um pouquinho de paciência, tá bom? Bom, meninas, depois que vocês descascaram o abacaxi, é importante tirar o meinho dele aqui, tá? Pra fazer o doce. Então, o meinho tá aqui, ele vai fora. E agora nós vamos picar. Bom, o tamanho do picadinho que vocês vão fazer, depende muito pra que é que vocês vão utilizar, sabe? Se for pra rechear uma torta, vocês cortem eles maiores. Mas se for pra fazer docinho, pra comer com pão, com torradinha, vocês cortem bem pequenininho, tá bom? Então tá, então vamos picar. Bom, meninas, depois de picadinho, eu pico desse tamanho porque eu uso muito pra recheio. Então, vocês, como eu disse, piquem do tamanho que vocês acharem melhor. Eu pico em cubinhos, ó, que daí ele fica inteiro, tá bom? Mas inteirinho no recheio. Bom, meninas, ó, daí agora eu coloquei aqui no fogo, tá? Na panela, já coloquei com açúcar. Agora ele vai levar uma meia horinha e eu volto pra mostrar pra vocês qual é o ponto. Você não precisa ficar mexendo ele toda hora. Bom, meninas, daí você coloca o açúcar. Ó, aqui ele com a caloria que eu acabei de acender o fogo, ele já está derretendo, tá? Uma aguinha, porque o abacaxi vai soltando, né, a água dele. E daí eu volto pra mostrar pra vocês qual é o ponto que eu gosto, tá bom? Como eu disse, leva uns 30 minutinhos. Então, meninas, eu tinha esquecido de falar pra vocês que o fogo é baixo, tá? Vamos cozinhar o abacaxi no fogo baixo, tá bom? Senão a gente vai queimar ele. Bom, e o ponto, ó, não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele vai ficar amarelinho. Tá vendo? É bem amarelinho, tá? O líquido ele não vai engrossar mesmo não, tá bom? Mas a gente também pode aproveitar ele. Agora eu vou colocar ali numa vasilha de vidro, tá bom? Num taparzinho de vidro. Então, vamos lá. Bom, meninas, e aqui tá o doce. Olha que bonito que ele tá. E agora vamos comigo pra poder fazer a base dele, tá bom? Que ele vai ficar bem, bem gostosinho. Olha que bonito. Aqui na minha panelinha já tá o leite condensado, as colheres do creme de leite que eu falei lá no início e a margarina, né? Margarina, manteiga, o que vocês preferirem, tá bom? O ponto, meninas, o ponto é quando ele estiver já desgrudando do fundo da panela, tá bom? Vamos lá. Meninas, olha, ele tá quase pronto. E quando eu falo desgrudando do fundo da panela, ó, vamos ver se vocês conseguem ver, ó. Ele cai, ó. Ele cai, ele tá soltando do fundo. Então, este é o ponto. Bom, meninas, e a dica foi essa. Bom, meninas, e o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado muito do doce de abacaxi. E a dica é, ou você consome o docinho, ele sozinho, né? Mas também tem essa base dele, né? Que vai ficar uma delícia. Vocês não vão se arrepender. Vocês podem comer eles dois aqui, tá misturadinho, ó. Como pode colocar em torta, né? E aqui uma dica é comer na torradinha. Olha que gostoso. Junto com a base. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Eu vou fazer muitas mais receitas no canal. Vocês vão ver o quanto é prático e o quanto é gostoso esse docinho de abacaxi, tá bom? Essa é a dica da Ari. E esse é um vídeo da série Cozinhando com a Ari. Espero que vocês tenham gostado. Grande beijo. Fiquem na paz, senhor. Tchau. 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 Tchau.